Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, no programa de hoje eu trago um convidado que é ator, apresentador, cantor e músico, não é André Vasco? É agora deixa, né? É, vá. Tem que cantar sábado. Não, não, mas escuta. É para segurar o programa. Você está fazendo um tiro, mas eu sei que você está louco para mostrar o seu talento. Ah, não é bem um talento, né? É um robo, é uma diversão, uma diversão. Cantor, você falou, ator, apresentador. Ué, mas você toca, você canta. Já te vi no palco. É, minha vida artística começou assim, né? Com a música. Ah, é? Como é que foi? Porque eu inventei com 14 anos de tocar violão, passando bem rápido. Mas assim, quando você começou a vida artística, há quanto tempo você já pensava e tinha vontade de ser artista? Não, eu nunca virei e falei, ah, eu quero ser artista. Quando você era pequeno, você queria ser o quê? Nossa, muito doido, porque eu não fazia nada direito. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falava, ah, vou ser advogado? Não, tem que ler pra caramba, mó chato. Ser médico, Deus me livre, eu vejo sangue e desmaio. É, eu vejo que todo artista é assim, né? Quando nada ele faz direito, ele resolve certo. Não fazia nada direito, na verdade, porque eu ia jogar bola, lembro que meus amigos jogavam bola e sempre tem aqueles da galera que dá certo em algum esporte, alguma coisa. Eu não. Eu me dava bem, tipo, educação artística. Aí eu me dava bem. Tipo, fazer esculturazinha, desenhar, pintar, eu era criativo. Você fez teste vocacional? Fiz teste vocacional quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Aí deu 93% artísticas e comunicação. Aí eu falei, opa, aí que tá, né? Mas bem antes disso, com 14 anos eu inventei tocar violão, entrei na aula, chata pra caramba, desculpa, você que foi meu professor, não lembro da sua cara. Mas era muito chato, porque eu achei que já ia chegar tocando Red Hot Chilipets. É difícil tocar, né? Então, justamente por isso, eu não consegui. Eu fui na primeira aula desistir, aí eu falei, meu, eu tenho que aprender. Mas você, isso é ansiedade, né? Achar que na primeira aula vai sair tocando. Eu também queria. Eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso, sou virginiano. Então eu quero tudo pra ontem, tanto é que agora eu tô maneirando um pouco com isso. E aí eu não consegui. E aí eu fui entrar no violino justamente porque eu não tinha conseguido tocar violão. Ah, é? Violino é mais fácil do que violão? Violino é bem mais difícil. Violino é considerado, eu fui pesquisar, é considerado o instrumento mais difícil do mundo. Porque ele não é só um acorde. Tá vendo isso aqui, ó, no violão? Isso daqui que faz a nota, são as trastes. Então você coloca, a afinação se tiver afinada a corda, ainda mais esses violins modernos têm afinador. Você coloca o dedo aqui, aqui já é uma nota. Independente de onde você colocar, porque é o traste que faz. O violino não, é tudo reto. E por que o violino foi mais fácil pra você do que o violão? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que quebrar aquela barreira minha. Porque falaram que era coisa de nerd, coisa de playboy e coisa de nada, nenhum preconceito, mas coisa de boiola. O quê? Tocar violão? Falaram que violino era coisa de menino fresco. Violino é muito chique, né? É legal pra caramba. E coisa de elite. Eu não era nada disso. Não era nerd, não era playboy, não era boiola. Não, não sou. Aí... Mas a gente pecou, né? Em vez de trazer o violão pra você, eu devia ter trazido o violino. Não, o violino não, o violino eu só toquei uma vez, porque eu parei o violino faz sete, oito anos e eu só voltei no programa da Hebe. Ah, é? Você tocou? Ah, e aqui você não vai tocar, né? Porque ela fez muita questão e eu fiquei emocionado, porque o pai dela tocava. Aí eu falei, pô, a velhinha tá pedindo, né? Sacanagem. Que velhinha, a Hebe é uma jovem, tá louco. Não, a velhinha é o mundo de dizer, né? É vivida, ela é vivida. É sim, vivida é muito bem vivida. Perto de mim, pô, eu sou uma criança perto dela. E aí foi isso, e aí eu inventei de tocar violino, quebrar essa barreira, falar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí eu consegui, toquei numa orquestra jovem, e aí começou esse negócio de se apresentar. Eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito tímido. Eu só me dava bem no ambiente que eu já frequentava. Então, por exemplo, apresentar trabalho no colégio. Eu ia bem porque eu já conhecia a classe inteira. Mas, tipo, enfrentar novos públicos era muito difícil. E por que você tinha essa timidez? Eu não sei, eu não sei, eu acho que eu confiava em mim. Então, mas a timidez é isso? Eu acho que a timidez é um pouco de você não conhecer você mesmo, não se aceitar. Ou talvez a timidez seja um pouco de vaidade demais, né? Vaidade demais. O que as pessoas estão achando. Não quer apresentar pouco, né? Você quer apresentar muito. E é muito isso, de você falar, nossa, será que as pessoas estão me achando legal? Será que as pessoas estão me achando engraçado, inteligente? Será que eu sou burro? Ontem eu estava no Twitter, eu estava comentando, eu estava vendo o programa, né? E tinha um menino falando assim, pô, você é muito mais inteligente que esses comentáriozinhos bestas. Aí eu ia discutir, eu falei, pra que que eu vou discutir, entendeu? É, mas então ele conhece que você é inteligente. Então, mas eu não posso fazer comentário super cabeça, sendo que é um programa em rede nacional, é uma TV popular e que atinge o Brasil inteiro. É, ouvi dizer que vocês têm falado. Pra que que eu vou falar de Mondrian, Tchaikovic, Beton, sendo que a Dona Maria do Amapau, do Acre, ela pode não saber quem é. Eu tenho que falar uma coisa que seja cultura popular, Luan Santana. Eu tenho que falar, sei lá, de Xuxa. Porque é mais agradável, né? É, muito mais. É, ninguém, à noite, chega em casa depois do trabalho. Eu acho que a pessoa quer se distrair, né? Com certeza, você quer rir. Você quer rir, você quer se divertir, é entretenimento. É o que eu falei, não é um programa jornalístico, não é um programa de cunho supercultural. É um programa de entretenimento pra família toda. Eu ouvi dizer que você tem uma bagagem cultural e intelectual bem grande. Como é que é? Da onde vem essa bagagem? Eu sou muito curioso, né? Eu sou muito curioso. Tudo que eu pego, tudo que eu vejo pela frente, eu gosto de ler. Eu gosto muito de cultura que uns acham inútil. Por exemplo... Tipo o quê? Tipo o porquê da história do... Qual animal, você sabe qual animal, o único animal que não possui predador no planeta Terra? É o hipopótamo. Ah, é? Aí você pergunta assim, qual animal mais top? Você ia pensar um leão, você ia pensar um elefante, porque ele é grande. Mas não, é o hipopótamo. Por quê? Porque eu gosto de ficar vendo esses Animal Planet, Discovery Channel, cultura geral. Eu acho muito interessante, porque um dia ela pode funcionar. Pra chavecar uma garota, embora eu tenha uma namorada. Mas eu acho que esse tipo de coisa que faz com que você surpreenda nos seus comentários, que, aliás, eu queria comentar sobre os seus comentários, né? Você recebe, pega os convidados no qual é seu talento, na entrada e na saída. E você faz uns comentários, às vezes, no meio. Durante. O que é isso? É, assim, é tua criatividade. Tem ajuda dos universitários? Não, não. É, como é que é? Não, a única ajuda... É pensado já antes? Você estuda quem é que vem? Não, não. E se prepara? Eu gosto de receber um dia antes, que a produção fecha um dia antes. Por exemplo, se a gente vai gravar amanhã, eu recebo hoje de noite. O que eu vejo? É, Maura Hort. Ela nasceu em São Paulo. Ela dança, dança folclórica judaica. Sei lá. Eu sei disso da pessoa. Eu sei que ela, sei lá, pode ter perdido um irmão quando era pequena. Eu só sei coisa muito superficial. Chega na hora, eu começo a inventar. Aí eu invento como eu vou fazer entrevista antes, depois e durante o programa. Eu não tenho nada roteirizado. É tudo improviso. Mas você começa a inventar. Nessa coisa do improviso, acho que é uma adrenalina e tudo mais. Não tem nada que você tenha se arrependido. Tem muita coisa que não vai pro ar, inclusive. Ah, bom. Tem isso, porque não é ao vivo, né? Enquanto tá rolando... Não é, ainda bem. Ainda bem. Mas eu não posso voltar nos meus comentários, porque o meu comentário tem que ser feito no momento que, sei lá, eu não vou atrapalhar a apresentação. Ou que eu não vou atrapalhar a câmera. Mas alguém te dá um sinal agora, esse é o momento, ou você vai de intruso? É totalmente filho. Isso não atrapalha lá o andamento deles ou eles não escutam? Não, porque eles não estão escutando. Eu não estou interferindo na apresentação. Tem uma câmera pra você. Uma câmera que é ligada 24 horas em sync. E você vai falar o tempo inteiro. E aproveita o que for bom e joga fora o que for ruim. Pouca coisa jogada fora. Jogada fora algumas coisas que, tipo, eu considero o lado B. Que é coisa muito intelectual, então que eu chuto o balde. Falo umas besteiras lá que, tipo, devia ter na internet. Eu já falei pra eles, eles demoraram pra colocar. Ia ser muito divertido. Mas colocaram? Não, não colocam ainda. Mas é muito divertido. Vocês iam gostar. É o lado B do consultamento. É bem gostoso. Eu gosto porque eu me sinto muito à vontade, né? A direção me deixa... Eu sei tudo o que está acontecendo. Então, é um programa que eu uso essa habilidade. Acho que o lance é você ficar à vontade mesmo, né? Super à vontade. O programa é, tipo, minha casa lá, né? E os meus... As pessoas que trabalham lá, o câmera, assistente, produtor. A gente se diverte. É um trabalho que a gente se diverte. Eu me lembro de ter entrevistado você há dois anos atrás, em outro programa. E você já estava no Qual é o Seu Talento. Há quanto tempo você começou a gravar no Qual é o Seu Talento? Porque agora eu já até perdi as contas. Faz três anos, né, que está o Qual é o Seu Talento no ar. Três anos. Três anos. Renovei o contrato agora e... E dá um maior sucesso, né? Você já começou fazendo sucesso. Agora, André, está com a bola toda. Tronada, imagina. É, no SBT e por aí, fazendo um maior sucesso. Imagina, eu acho que esse negócio de sucesso é muito relativo, né? Estar com a bola toda. Tem gente aí que demora o Marcelo Tazo. O cara demorou quantos anos para se reerguer? Reerguer é modo de dizer, né? Para a pessoa... Não, para ter o reconhecimento. Para ter o reconhecimento. Eu sou muito novo. Eu estou aprendendo um monte de coisa. Eu agradeço sempre... Eu aprendi com o Miranda isso, que é um dos jurados, o grande Carlos Miranda, que ele me ensinou um negócio muito louco. Na minha primeira semana no SBT, a gente estava falando de religião, de rezar, porque a gente tem uns papos muito doidos. O Miranda é bom de papo, né? Ele é muito bom. Muito bom. E aí, a gente conversando, eu falei, pô, e rezar, pedir para o Papai do Céu? Porque eu sempre falo o Papai do Céu. Minha assinatura é tipo, fiquem com o Papai do Céu. Sabe por que eu falo o Papai do Céu? Porque independente da religião que for, o Papai do Céu é um só. Lógico. Todos, né? Para todos. Todo mundo acredita no Papai do Céu. É pai de todo mundo. Com certeza. E a gente estava falando de rezar o Miranda. Meu, eu não peço nada quando eu rezo. Eu sempre agradeço. A partir daí, eu não peço mais nada. Eu só agradeço. Ele falou isso. Miranda... Obrigado. Ele tem umas ideias ótimas. Você sabia que ele já até montou uma religião? Ele montou uma religião? É. Você procura no Salar da Nete a entrevista com o Miranda que você vai achar isso. O Miranda é doido. Ele é doido. Você sabia que o Miranda, ele era... Como que se diz? Ele era crítico de filmes eróticos? Sim, sabia. Só o Miranda mesmo para fazer isso. Então, e como é que você vê os outros, né? Cada um. Qual é a característica do Thomas, do Arnaldo, da Cid? Ó, modéstia à parte, eu desculpo os outros programas que tem jurados, mas... Não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Os quatro, porque às vezes eu defendo mega eles, porque eu me sinto lisonjeado de estar no programa. Eu sempre brinco com eles. Eu falo, cara, eu sou fã de vocês. Porque, pô, Miranda. Miranda, se você for ver a história do Miranda, ele fez todas as bandas de rock que salvaram o cenário da década de 90 no Brasil. Então, tipo, Planet Ramp, Raimundos, Nação Zumbi. Tipo, eu sou fã do cara, entendeu? Eu adoro o cara. O Thomas. Eu sou publicitário, eu sou formado em publicidade. O Thomas, tipo, o cara é demais na publicidade, em jingles, essas coisas. Sem falar da carreira dele do passado, que, tipo, eu era muito molequinho, mas eu sei que minha mãe devia achar ligado. Não, não é só isso. Tem música muito legal. Música legal. O Arnaldo. Pô, o Arnaldo qualquer roda de samba que você vai, porque eu frequento vários ambientes. Eu vou em ensaio de mocidade, que é uma escola de samba aqui de São Paulo que eu gosto muito, até balada dos Playboys e eu gosto de frequentar diversos mundos. Show do Justin Bieber, eu gosto de saber. Porque se eu estou falando para aquele público, eu tenho que saber o que eles consomem. Nossa, porque você trabalha com isso, né? Seu universo é música. Exato. E aí, voltando dos jurados. Aí tem a Cis, que é uma grande produtora musical de eletrônico, CD dela, muita gente não sabe. Tem entre uns 100 discos mais bem conceituados da Europa, da década, entendeu? Tem o Arnaldo, que eu nem preciso falar, né? É, todos os sambas que você canta, ele que fez. Então, pronto. Então, eu me sinto muito feliz de estar com essa galera. É uma das pessoas que mais tem direitos autorais, que recebe por direitos autorais. O cara descobriu o Tiririca, gente. O cara descobriu o Tiririca. Pode dar risada ao Tiririca, mas você lembra o Tiririca Florentina? Foi um achado, né? Não existe humorista tão engraçado de se olhar para a cara e começar a rir, que não era o Tiririca. Hoje tem uns pseudo engraçados, né? Mas me fala como é que você foi parar aí com essa turma toda no SBT, em Rede Nacional, no horário nobre. Ah, eu estava em casa, um belo dia, depressivo. Depressivo mesmo? Estava mal porque tem aquele negócio, né? Você é moleque, moderninho, você saiu da MTV, você não consegue se recolocar no mercado. E oportunidade muito difícil, né? Ah, você tinha saído lá. Eu tinha saído da MTV, aí eu passei pela Band um tempo, graças ao Macarrão, que me levou para lá, por causa de um site que eu gravei vídeos, também da internet. E aí eu fiz umas matérias para o Band Verão, que era o programa da Scarelli, e para o Band Folia. Mas só matéria, não tinha contrato nem nada. Era só matéria, era aqueles indeterminados, né? Mas na MTV você teve um contrato? Tinha, eu era apresentador de lá, eu entrei como estagiário, né? E o que que rolou que... Ah, de coisa... A MTV, podem falar o que for da MTV, mas a MTV é uma das poucas emissoras que dão oportunidade para a galera lá de dentro. Para tudo, eu digo. Porque eu era estagiário, eu escrevia, eu dirigia programa, eu trabalhei com pessoas ótimas, tipo a Sara Oliveira, a Didi, que hoje está no Multishow. Então eu trabalhei com muita gente e eles dão oportunidade. É tipo, vai! Eles acreditam. Vai lá e vai com tudo. E aí, numa dessa, vai fazer teste. Também precisa ser uma pessoa que tem, né? Ah, então, mas vou te falar que eu não estava. Estava lá perdido na hora certa. Eu estava lá porque eu lutei e mandei meu currículo. Não, então. Mas você estava batalhando para isso. Estava, eu estava batalhando. Aí chegaram e falaram, faz teste. Eu fui fazendo, 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 fazendo. Demorou muito. Eu entrei numa crise porque não sabia se era apresentador ou se era produtor, o que que eu era. E aí você fala, nossa, mas agora eu acabei de descobrir o que eu gosto de fazer. E eu não sou apresentador? Então, espera aí, né? Porque eu fiquei meio naquele meio termo. E você insistiu muito para conseguir? Ah, eu tentei muito. Foram muitos testes. Milhões de testes. Milhões de bater na trave. Nunca foi fácil para mim. As coisas nunca foram fáceis. Nunca caiu do céu. Ninguém virou e falou, ah, você é filho do Flamengo. Você olha lá e fala, nossa, o cara apareceu aqui e já está com a bola toda. E eu falei um dia desse, eu falei de que eu não sou filho de ninguém famoso, nem sobrinho, nem nada. Não tenho nada contra quem é. Inclusive, eu sou grande amigo do Fiuk e acho super legal ele ter o pai dele. Ele tem o talento dele, sim. É lógico. Ele também tem a genética, né? Ele é quem é porque ajudou. Com certeza. Você ajudou, pô, muito legal para ele. Infelizmente, eu não tive isso. E graças a Deus tiveram alguns pais profissionais na minha vida, entendeu? Foi o Alessandro Mello na MTV, o Macarrão, que ainda está na Band, tem o Ricardo Mantuanelli no SBT. Graças a Deus, Deus às vezes coloca uns figuras desses e fala, ah, eu fui com a cara desse moleque. Vamos aí dar uma oportunidade. Graças a Deus, né? E aí, nesse belo dia que eu estava mal na minha casa, que estava e não estava na Band, não estava recebendo e eu me sustento, aí eu falei, pô, e aí? Eu preciso pagar minhas coisas. Como é que eu faço? E aí tocou o telefone do Donald, que é um produtor que foi do Qual é o Seu Talento, um grande produtor, um abraço para ele. E aí ele me ligou e falou assim, então, André, pô, eu gosto de você desde a época da MTV e eu indiquei você aqui para um projeto novo. Você vê que as pessoas guardam, né? Elas olham e ficam lá guardadinhas na hora certa. Por isso que eu falo, cuidado você que é interesseiro e trata as pessoas bem só por interesse. O mundo dá muitas voltas e um dia essa pessoa que você pisou, ela vai estar mandando em você, seu trouxa. Mas o que você quer dizer? Eu estou falando para umas pessoas. É, está mandando recado. Assistam. Corta, corta. Não estou entendendo nada. Bom, daí você veio parar o Ricardo Mantuanelli. Aí o Donald, o Donald, o produtor, que me ligou e falou, André, o que você está fazendo aí? Falei, meu, estou precisando de um emprego, preciso de uma oportunidade. Ele falou, então, te dinquei para um projeto aí que vai ter, mas... Pô, cara, eu posso explicar mais ou menos como é que é, mas você precisa conversar com o Ricardo. Você tem algum material seu? Eu não tinha. Falei, meu, preciso descolar um material urgente. Mas você não tinha nada do que você tinha feito na... Não, eu fui pegando um pouco aqui. Porque você nunca se preocupa com isso. Sabe como é que é? Você não fala, ai, vou fazer o meu portfólio. É tipo o currículo das pessoas. É que, na verdade, hoje em dia, nem sei se precisa. Porque tudo está aí, né, na internet. Se alguém quer conhecer o teu trabalho, pode lá. É só digitar um Google. É só dar um Googler. É. E aí, ele me chamou e foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Para a gente, assim, que estava vivendo, para mim, que estava vivendo, pareceu que demorou tipo décadas, né? Cada dia que passava, eu ficava desesperado. Eu falava, meu Deus, meu Deus. Sim, porque você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Me virei, mandei o CD com o meu material. E aí, na semana seguinte, eu lembro até hoje, eu liguei segunda para o Donald. Eu liguei terça para o Donald. Eu liguei quarta para ele. E aí, ele quinta-feira me ligou. Eu fui dormir da quarta para a quinta. Eu fui dormir, sabe a pior noite da sua vida? Mas o que era? Ansiedade? Era, não sei. Eu estava triste. Eu estava triste de, tipo, falar, será que é isso mesmo que eu vou fazer na minha vida? Mas você não acreditou que ia surgir alguma coisa ali? Não acreditava tanto, porque já estava demorando, entendeu? E aí, por você precisar também, por causa do dinheiro, então eu falei assim, puta merda. Caramba. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outra coisa. Eu falei, caramba, eu vou ter que desistir disso, né? E aí, eu fui dormir e foi muito louco. Eu fico arrepiado quando eu falo, eu sonhei com o Silvio Santos. Da quarta para quinta. É muito louco. Acreditem ou não. Olha, sonhar com o Silvio Santos, eu acho que deve ser um bom. Acreditem ou não, eu sonhei com ele. E acordei na quinta como se nada tivesse acontecido, como se tivessem lavado minha alma. E na quinta-feira, às duas e pouco da tarde, o Donald me ligou e falou assim, o Ricardo quer falar com você. Aí ele, tem como você colar aqui? Aí eu falei, beleza, vou. Tipo, já. Fui lá. Conversei com o Ricardo. Ele colocou na sala dele a planta do projeto, do palco do Qual é o Seu Talento. Aí ele, o programa é assim, 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 assado, assado. Conta a sua história. Eu contei tudo para ele. Aí no final falou assim, cara, desculpa que eu vou te falar. Eu não quero passar por arrogante nem nada. Mas se esse programa não for meu, não vai ser de ninguém. Você falou? Falei. Aí ele começou a rir. Ele começou a rir. Eu falei, cara, eu quero muito. Parece que tudo que eu fiz na minha vida foi meio que... Preparação. Preparando para fazer isso. Tipo, eu vou adorar fazer isso. Aí eu fui embora. Ele me ligou e falou, então, vem aqui amanhã, na sexta, para a gente ver figurino. Falei, opa, como assim? Fui lá, fizemos uma reunião na sexta. Sábado, domingo, eu passei feliz da vida. Segunda-feira, eu fui de novo no SBT, assinei contrato e na terça-feira a gente gravou o primeiro Qual é o Seu Talento. Ou seja, não fez piloto. Foi tipo, tatatatata. É, mas é assim que eu acredito. Enrolou. Mas aí quando foi, tipo, deslanchou o negócio e rolou demais. Agora me fala uma coisa que eu fiquei curiosa. Como é que foi esse teu sonho? Você e ele faziam o quê? Eu estava... Foi bizarro. Aqueles sonhos que não tem nada a ver, não tem pedra em cabeça. Estava na minha casa. E aí eu fui num restaurante e ele estava lá. E aí, tipo, com contrato, eu falava assim, meu, por favor, acredita em mim. Se não for, você me manda embora. Ele estava com o contrato na mão. Estava. Muito estranho. E ele não sabia se ia, se... Não, ele só queria saber. Ele só queria escutar eu falando isso. Eu falava isso e beleza. Foi demais. E aí, me fala uma coisa. Depois você gravou e foi ao ar. Foi ao ar. O que mudou na sua vida daquele momento? Porque, assim, até então eu não sabia. Eu pensei que você tinha saído da MTV direto com esse seu talento. Mas você estava meio parado, estava angustiado e tal. Como é que foi a tua vida depois que você entrou lá em Rede Nacional? Ah, é muito diferente, né? Embora na Band eu fiz algumas matérias, deu para sentir um pouco o pessoal na rua. Ou então, por exemplo, em Salvador. Só que estar em Rede Nacional e como apresentador, né? No programa, na Faixa Nobre. Então, e eu me sinto muito feliz. É tudo muito doido, né? É muito doido. Eu estava falando... Eu fui convidado para ser o mestre de cerimônia junto com o Silvio. Tipo, muito doido. Ah, sim. Fiquei sabendo disso. Há cinco anos, foi a Hebe. Aí eu falei, cara, que demais. Quer saber se você dividiu o palco com o Silvio. É, estão enxergando. Eu não falo isso por mim. Falar, nossa, eu sou demais. Não é isso. É porque eu acho que eu represento, tipo, milhões de jovens que estão aí fazendo curso de teatro. Estão fazendo faculdade de rádio e TV, cinema. E estão ralando e estão precisando de uma oportunidade. E me deram a oportunidade. O Ricardo, a Daniela Beirute. Tipo, o próprio Silvio. Porque se ele não quisesse, eu não teria assinado o contrato. Então, eu acho isso muito legal. Eles apostaram. E eu, tipo, eu acho que eu estou retribuindo. Eu estou correspondendo. Então, mas qual é a qualidade? Quais são as qualidades que você acha que tem que faz a diferença? Em que que você é bom? Ah, é difícil. Que você considera que você é bom. A gente não sabe falar. Eu não sei falar de mim, entendeu? Eu acho meio egocêntrico que eu falo, nossa, eu sou uma pessoa boa. Não sei falar que eu sou bom. Eu nunca fui bom em nada. Eu acho que o melhor que eu sei fazer é ser eu mesmo. Eu sou sincero e o que eu faço lá é, tipo, de verdade. Eu não faço um personagem. Eu choro no programa. Não é porque eu estou fazendo o tipo. Assim, você é exatamente aquele cara que está ali atrás fazendo uma graça e tal. Eu sou aquele mesmo palhaço. Às vezes eu até sofro consequências. Vim de quem trabalha comigo, de ser daquele jeito. Às vezes eu tenho que ser mais calmo e não falar muito o que eu penso toda hora. E não ser tão... É, mas você fala. Eu falo. É, mas isso é legal, Pio André. Ah, é legal, mas... Isso eu acho que é o melhor. É, um dia as pessoas vão entender melhor. Ó, a gente vai continuar falando dessa tua, como vou dizer, dessa tua vida artística na TV. Mas eu queria agora que você mostrasse o seu outro lado, que não é muita gente que conhece. É. Você fica sempre vendo ali quietinho, ele é humilde, porque ele fica dando força para as pessoas, ele fica conversando com quem entra e quem sai, e ninguém sabe que você é bom. Você é bom cantor. Sou nada. É bom. Vamos mostrar agora. Pega aí o violão, vamos embora. Gente, eu quero deixar isso bem aqui lá. O que você vai mostrar para a gente? Porque aqui você vai fazer um show, não é só... Ó, deixa eu só contar como... Não vai ficar numa música. Posso só contar como começou isso? Lógico. Eu não sou cantor, eu arranho o violão, e aí tudo começou com... Amigos num karaokê. A gente encontrava vários amigos, e a gente ia num karaokê aqui em São Paulo, que é um bar, onde rolava uma banda, se escolhia a música, a gente cantava. E aí alguém gravou e colocou na internet, aí ficou com esses papos, canta aí, canta aí. E você estava cantando o quê? Eu estava cantando, acho que era Blitz, longe de casa. Aí vou no Mesquita. Eu e uns amigos. E aí, depois disso, vem essa brincadeira, e eu estou achando engraçado. Não sou cantor, não tenho nenhuma pretensão de gravar CD, nem nada. Ah, eu estou achando engraçado o filme, mas se alguém quiser me gravar, estou aqui. Não, não. Não, se alguém tiver que me gravar, que se alguém ser os meus queridos jurados. Lógico, vale. Está com tudo. Estamos em casa. Mas então, me fala uma coisa. O que você mais gosta? De música? A banda predileta é o Red Hot Chili Peppers, que eles vieram para o Brasil. Fiquei super feliz de conhecê-los. Conheceu? Eu conheci, eu fui no After, depois, pô, fiquei... Era a banda da minha vida, assim. Beatles, não tem como você fugir de Beatles, Rolling Stones. Eu acho que a base de uma cultura musical é você saber os grandes ícones. Mas eu respeito, respeito demais. Não é aquele papinho, sou eclético. Eclético, para mim, desculpa, é quem não tem... Não, eclético é quem não entende de música. Isso, para mim, é ser eclético. Não, você está julgando. Não, eu não estou julgando nenhum. Não, dá para ser eclético. Eu escuto tudo, eu escuto de tudo. Agora, você pode gostar mais de alguma coisa para você. Gosto, eu gosto. Eu gosto mais de rock. Mas eu acho que música, as pessoas têm muito preconceito. É, metal é coisa do demônio. Pagode, ai, pagode. Pagode é mó legal. É legal. Você está num sábado com seus amigos, tremendo num só um churrasco, que você vai colocar o quê? Metálica para escutar? Lógico que não, meu. A música, eu acho que a música é o background, como que eu posso dizer? A música é o fundo da vida. Manja, é meio que a trilha sonora da vida. Cada música acompanha uma etapa, quando você está na academia. Então, você é eclético. Tá bom, vai. Vamos lá, mostra alguma coisa para a gente. Ai, ai. Perdão, desculpa. Você vai mostrar isso para os jurados? Eles vão assistir. Não, mas eu acho que sem nós, não sei se eu vou pôr nota nisso. Eu tenho vergonha. Eu acho que eu não vou fazer você passar por isso. Não, não possa, por favor. Só quem vai te ver é o público. Eu não sou cantor. Qual que a gente canta? A gente ou muita gente? Não, a gente. Eu e você, estamos aqui nós dois. É. Podemos cantar todo mundo aqui no estúdio. Tá, qual que é? Você canta, a gente faz back. Mr. Jones. Sempre eu canto Mr. Jones, porque é a primeira música que eu aprendi. Vamos lá. E os acordes são iguais. Tá bom. E os acordes são iguais. E os acordes são iguais. And I want something beautiful So come dance the silence down through the morning Come on, marry up Show me some Spanish dancers Pass me a bottle, Mr. Jones Believe in me Help believe in anything Cause I, I wanna be someone who will leave Yeah, Mr. Jones and me They're the beautiful colors Oh no, she's looking at me I know, she's looking at me Aí a letra a gente esquece Oh you're the best And everybody loves you I can never be lonely Acho que era isso. Ficou muito desafinado, né? Não, desafinado não. Só esqueceu um pouco a letra, mas... Ah, mas a letra... Tá super perdoado, né? Eu tenho um sério problema com isso. Tipo, texto, eu consigo decorar texto. Tipo, quando a gente vai fazer aquelas cabeças imensas na entrada do programa, na saída. Agora, a letra de música, eu acho que não existe uma música no mundo que eu não canto direito. Ah, mas também você não faz isso, né? Diariamente. Ah, Vanusa, erra a letra, né? Pois é. Eu assumi o Vanusa. Tá aí. Um beijo, Vanusa. André, falando em Vanusa e não sei o que, eu queria saber de Mico. Você tem algum Mico pra contar pra gente, assim, terrível que você tenha passado na TV? Alguma coisa que te deixou... Se ajustam ao vivo, sei lá. Vocês dificilmente gravam ao vivo? Dificilmente, dificilmente. Mas, ah, Mico? Mico eu tenho vários. Eu não lembro de nenhum Mico, assim. Porque eu acho que minha vida é feita de vários Micos. Mas... E o Mico acaba sendo uma coisa legal. É, parte engraçada. Ah, tiveram algumas. Por exemplo, a Eliana saiu de licença maternidade. Aí me chamaram. Fiquei honrada, né? Falei, caramba. Legal, assumi o programa dela. Falei, meu. A plateia é nova. Não é o meu ambiente aquele. Você assumiu um programa, tipo, da Eliana. Não, mas é que as pessoas... Ela fica brava quando eu falo isso, mas... Cara, eu sou da geração Eliana. Eu era pequenininho. Eu cantava meus dedinhos, entendeu? Ah, é? Eu lembro dela no Bom Dia e Companhia. Ela... Não, ela é linda. Não tem que olhar feio pra mim. Ela é linda. Ela tá super conservada. Mas eu sou mais novo que ela. Isso é óbvio. E aí eu fiquei e falei, caramba, meu. Tô assumindo o programa da Eliana, que é muito doido, né? Eu no camarim falando. Ai, será que eu consigo? Será que eu consigo? Aí eu entrei. Aí o público foi super receptivo, graças a Deus. A produção, pô, demais. Mas eu falei várias besteiras. Tipo, sabe o meu perdido? Ah, não sei. De errar o nome do programa. Ah, é? De errar. Você dá uma olhando e você é rolando. O nome é ótimo. É. Ou então falar alguma besteira e soltar um palavrão do nada. Aham. Aí você falou, desculpa. Não, mas você não tava ouvindo. Não, não tava. Tava gravando. Só quem viu foi o pessoal da plateia. É porque eu tava tão à vontade. Eles foram me deixando tão à vontade. Quando eu vi, eu já tava trocando ideia com a plateia. Tico, chamando a tia pra dançar. Falando, bonitona, vem aqui. Tia Zona, mó gata lá. E falava, tia, vem dançar com ele. E dançar? Dançar, você dança também? Danço nada. Eu sou muito, muito duro. Mas daí não dá. Mas o mico maior foi esse? Não tem nada assim? Ah, tem vários, mas eu não lembro. Não sei pontuar nenhum. Tem um bem antigo, bem antigo, do Nando Reis. Tava me entrevistando no Nando Reis na época da MTV. Era um programa ao vivo. Esse daí era todo dia. Era diário, ao vivo. Aí a gente tava falando das músicas mais importantes pra história da humanidade. Aí tinha saído uma lista que era a Redemption Song, do Bob Marley. Aquela... E aí, falei eu, e pra você, Nando? Qual que é a música, assim, tipo, uma música que marca a história, assim, pra humanidade? Aí ele mandou uma do... Falou, não lembro o nome da música, ele falou, é a Tal. Que era do Tom Jobim. Aí eu falei, do Grande Rei. Só que ele foi sacana comigo, que ele falou assim, que rei? Não é Roberto Carlos, o Tom Jobim? Eu falei, Tom Jobim não é rei? Você foi rápido, você é rápido, né? Eu tive que ser rápido, porque senão eu ia pagar um monte de micaço de chamar a música do Tom Jobim e do Roberto Carlos. Tipo, é inadmissível isso. Ah, mas pode acontecer. Pode, isso eu acho que ninguém tem que saber. Agora você tá ali no calor da emoção. É, e ele falou a música, eu falei, nossa, que musicão, do Grande Rei. E tive que limpar, né, a barra. Graças a Deus, deu tudo certo. Bom, você é um moço bonito, elegante, charmoso, inteligente, né? Tem muitos predicados. Como é que é o assédio com você? Ah, é normal, acho que é normal. Acho que todo mundo que tá na TV deve ter assédio, né? Minha namorada é uma santa, né? Então, tem a namorada, né? Quanto tempo você namora? Namora três anos. Fiz três anos, semana retrasada. E ela é do meio artístico? Não, não é. Trabalha em banco. Acho que eu conheço tua namorada, né? E como é que ela vê isso tudo, essa mulherada aí atrás de você? Porque é uma loucura. Então, ela respeita, mas tem umas que passam do limite, né? São um pouco atiradas. Mas ela é um tipo ciumento ou não? Não, ela é uma pessoa bem tranquila, viu? Ela é bem parceira. Se você tivesse no lugar dela? Eu já teria terminado comigo. Se você fosse do banco e ela artista como você? Teria terminado. Apresentador, cantor? Não, já falei. Não estaria com ela, se fosse ao contrário. Não aguenta, né? Não, não dá. É difícil, né? É uma santa, meu Deus do céu. E sem falar os horários, né? Totalmente doido. Às vezes eu tô fazendo um evento de noite, de madrugada, e ela não, ela tem a rotina dela. Ela entra lá no... Ela trabalha com remuneração, né? Administradora, imagina? Então, é um mundo totalmente diferente. Mas eu acho que é esse mundo diferente que torna legal, né? Então, você tava falando pra mim que você é fã da Paula Fernandes. Paula Fernandes, a minha namorada tem... Você gosta? Então... A minha namorada tem ciúmes da Paula Fernandes. Não, mas então você vai fazer o seguinte... Eu acho que a Paula é uma gata. Eu acho que é mesmo. Não, deixa eu falar. Para com isso. Vamos fazer o seguinte. Pra você pedir desculpa, né? Por essa coisa mal educada que você fez. Falar que ela tem ciúmes depois de ficar falando tudo isso. Não, mas não. Você faz o seguinte. Canta uma música da Paula Fernandes para em homenagem à tua namorada. Tá bom? Ai, meu Deus. Ai, que fofo que vai ser. Ó, eu não sou cantora. Eu acho que sempre tem que deixar cala. Tem como colocar no chacizinho? André Vasco não é cantora, tá? Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Delirar de amor Sentir o teu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Com o mundo feito louco Tem um amor bandido Um rebrão Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Eu acho que é isso. Foi. Ai, André. Agora você... Eu tentei, eu não sou cantor, né? Você diz como é a namorada da namorada. A Vivi, Vivi. Fala pra Vivi que essa foi em homenagem a ela. Essa foi pra você, Vivi. Mesmo que você dê risada. Eu brinco muito, né? Pô, tudo piada, mas eu falo sério algumas coisas. Pra você, Vivi. Que vergonha. Ô, André. Com tudo que você faz, né? Que assim, você faz muito bem apresentar. Agora cantar, não sei. Eu deixo pra você aí julgar. Não julgue, por favor. O que que falta fazer? Quais são os seus sonhos? Eu? Ter um filhinho um dia, né? Quem sabe? É isso? Eu tô gostando de criança. Tá gostando? Tá começando a gostar. Então, mas é verdade. Pô, eu tenho 27 anos, eu sou novo. E eu nunca pensei assim. Eu nunca me vi com um filho. Só que depois do Qual Eu Sou Talento, passaram algumas crianças, principalmente a Julinha, que veio aqui no Salar da NET. Aquelas crianças que vão lá, são apaixonantes, né? São, mas a Julinha em especial, desculpa as outras crianças, eu gosto de todas igualmente, mas a Julinha, ela tem alguma coisa, não sei se acredita em outras vidas, alguma coisa. A menina, primeira vez que eu vi, eu fiquei emocionada, não só dela cantando, mas do jeito que ela me tratou. Parecia que a gente já se conhecia faz anos. E aí eu, quando ela ganhou, tanto é que na final, quando eu li que era ela, eu chorei. Essa menina tem uma ligação muito forte. Tô super feliz. Agora ela me ligou. Tá na novela, né? Ela me ligou falando, André, você não sabe? Eu tô na Globo. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, meu. Isso é demais. E é o que eu sempre falo pra todo mundo que participa do Qual Eu Sou Talento. Aproveita a oportunidade, porque é um programa que não tem cartas marcadas. Lá não vai ganhar o mais bonitinho, o mais magrinho. Ela é bem preparada, né? Bem preparada. Ela estuda. Ela é muito preparada. E é o que eu falo, se a pessoa... Hoje todo mundo quer ser artista, né? Tipo, meu, existe um milhão de profissões no mundo. Não tô falando pra não ser, mas, tipo, tenha certeza que você quer. E estuda. Vai fazer um curso, vai fazer línguas. É, o artista tem que estar sempre se aprimorando. É super importante você falar línguas, você, tipo, falar o português corretamente, né? Você tem uma cultura. Eu acho que tem que estudar. Qualquer coisa que você for fazer, faça direito. E como é que você se vê? Daqui a 10 anos, você imagina pra você o quê? Além de já ter um filho, de quantos anos? Não, não. Não, daqui a 10 anos, não sei. 10 anos é muito tempo, né? Eu não sei. Eu me espelho muito na vida do... O Luciano Huck é um cara, tipo, meio que um exemplo, assim, né? De profissional. É, pra você... Eu acho, porque ele não é só aquilo na TV. Eu acho que o comunicador, ele tem que ser multi-mails. Ele tem que saber fazer outras coisas. Ele tem que estar no mundo do business. Ele tem que... Ele tem que girar. Você acha importante sempre ter alguém, um exemplo? Uma pessoa pra você olhar e falar, quando eu crescer, eu quero ser assim? Ter um exemplo é diferente de querer ser. Eu acho que isso é bem importante. Lógico. Você nunca vai ser a outra pessoa. Nunca vou ser. Eu não quero... Sempre jornalista vem sempre com as perguntas. Ah, quem você quer ser? Eu quero o seu André Vasco. Aham. Tipo, eu acho que referências positivas é sempre bom a gente ter na nossa vida. É, lógico. Se o Santos, Chacrinha, o Bolinha... É muito bom ter ídolos, né? Eu acho que é sempre bom. Quem é o seu? Ah, eu... É muito complicado. Eu não tenho, assim, um ídolo que eu fale, caramba, esse cara é... Eu acho que é papai do céu mesmo. É. É, eu acho que eu tenho alguns, né? Alguns. Falando em papai do céu, se você tivesse um microfone que chegasse a todos os lugares do mundo e que falasse a mesma língua, né? De todos os países. Que todo mundo pudesse te ouvir. O que você diria? Nossa, essa pergunta foi... O que eu diria? Eu diria que as pessoas... Eu só tentaria passar uma informação que é sempre o que eu falo, de ter mais amor. Eu acho que amor é a palavra mais importante que devia ter no vocabulário. Eu acho que em todas... Você acha que falta amor? Amor. Amor, eu digo. Amor ao trabalho, amor à vida, amor aos parentes, amor aos amigos, amor ao seu trabalho, amor ao que você faz. Eu acho que, tipo, fica... As pessoas ficam... É muita hipocrisia de ficar falando de religião X, religião Y. E o que adianta a pessoa ir na igreja todo domingo, ser uma pessoa super correta na cabeça dela e ficar falando mal das pessoas, não respeitando o próprio vizinho, não respeitar a pessoa que trabalha com você? Eu acho que o amor, sabe? Eu acho que a coisa mais... Parece clichê, mas de verdade é a coisa mais importante que tem. Porque você tendo amor por você, pela sua vida, pelas coisas que você faz... Amor pela vida, né? Pela grande oportunidade que a gente tem de estar aqui. O amor que eu digo, eu sempre falo isso para as pessoas em aniversário. Tipo, eu não desejo saúde, sucesso e prosperidade. Eu acho que não. Eu desejo amor para a pessoa. Que ela tenha amor pelo companheiro dela, tenha amor ao que ela faz, que ela tenha amor a tudo, a natureza, entendeu? Porque não adianta nada ficar aquele pessoal... Ah, eu sou... Como é que é? Eu tenho responsabilidade ambiental. Eu uso sacolas biodegradáveis. Aí o cara fuma um cigarro e joga a bituca na rua. Ou o cara está num show, o lixo está a cinco metros dele, o cara é incapaz de levantar e jogar lata. Entendeu? Hoje em dia a gente vive num momento de responsabilidade, né? Social, ambiental. Todo mundo quer ajudar. Mas será que a pessoa está ajudando de coração? Ou será que ela não está ajudando só para estar na moda? Então, fica aí. Muito bom. Olha, André, você é uma graça. Agora, eu tenho aqui de presente para você. Você gosta de lá, Jotinha? Eu adoro. E eu vi que tem uma de colher ali. Não, a gente tem todas as versões de Lá, Jotinha. Oh, Lá, Jotinha. Lá, Jotinha já era bom, né? Agora você imagina. Você sabe que eu nunca consegui comer uma Lá, Jotinha inteira. Mini Lá, Jotinha. Mini? Ah, meu! É essa. Dá para ir comendo aos poucos. Aqui tem trufas Lá, Jotinha. Ah, mentira. Trufa Lá, Jota. É, você não conhecia, né? Novidade da Copenhagen. Esses tipos todos de Lá, Jotinha. E aqui, canudos de Lá, Jotinha. Nossa, e tem a outra. E essa de colher, e não é que vem com a colher? Não é o máximo? Isso é sensacional. É um perigo, né? Muito bom, muito bom. Gente, tem vontade de comer muito. Bom, isso tudo é do André, viu? E eu tenho certeza que ele não vai dar para ninguém. Então, você que gostou, entra no site, Copenhagen.com.br Corre para uma loja e compra todas, né? André, eu tenho uma sacolinha para você pôr o seu kit. Ah, depois... Está aqui. Ah, pensei que... Já vou colocar aqui? Ah, é muito bom ter você aqui. Ah, muito obrigado pelo convite. É muito animado. Deixa eu falar para a câmera, né? Muito obrigado pelo convite. Valeu aí, galera. Os meninos aqui que estão escutando eu tocando violão. Desculpa aí. Convida a galera para assistir qual é o seu talento, né? Qual é o seu talento? Todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite. Nós estamos já no finalzinho do ano, novembrão. É isso. O programa vai até janeiro. Eu não sei se eu podia falar isso, mas o programa vai até a segunda semana de janeiro. Então, dá para você curtir o verãozão aí, esse programa. Quarta temporada. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que participou, a todos vocês que assistam. Assistem! E se você quer participar do qual é o seu talento, escreve aí. Ano que vem, toma aí. Olha, André, agora, para finalizar, eu acho que todo mundo quer ver. Devem ter gostado de você tocando, né? Ah, sei lá. Se tiver alguém aí, tem alguém aí ainda. Ele fica muito tímido, porque se ele não ficasse tímido, você seria um excelente cantor. Só está faltando perder a timidez. Então, mas é uma coisa que eu não faço. Vamos fazer o seguinte, só para fechar esse programa, dá um tchau para a galera que está assistindo. Canta mais uma. Ai, meu Deus do céu. Ó, o que vai ser? O que pode ser? TV é uma farsa, né? Ela já escolheu aqui Beatles e está perguntando... Mentira! Não, eu gostaria de Beatles, mas você não é obrigado. Ah, mas é... Ó, vamos dar um beijo primeiro, que a gente vai fechar com você, cantando e tocando. Então, galera, beijão. E agora é todo seu. Beijão. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado por tudo. E desculpa aí pelo... Estou fazendo uma história aqui. Desculpa aí pela poluição sonora que eu estou proporcionando a vocês. Mas é importante se divertir, né? Vamos lá. Eu não consigo tocar essa música. Qual é o seu talento? Qual é o meu talento? É, eu acho que cantar ainda não é. Vamos. Quer que você me ajude, tá? Eu quero 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 que você me ajude, tá? Obrigado a todo mundo. Curtam mais Salada Net. E toda segunda a gente se encontra no console também. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.